olá aqui gente careiro da vasa estamos aqui no porto do careiro da vasa aqui no estado do amazonas no seco é você meu amigo do canal do facebook no instagram no meu vídeo se inscreva e muitas viagens na amazônia é uma cidade é uma cidade é um estado amazônia chamada carreira da vasa e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho